Fala rapaziada, beleza? Bora começar mais um vídeo, vamos fazer essas caixas aqui de média, ó, pra média de 12 polegadas, beleza? Então deixa o joinha, inscreve no canal, bora começar mais um, segue aí no Instagram e caso você queira montar seu som, você já sabe onde vim, né? Então marcha! Esse canal é pressão! Bom rapaziada, já cortei praticamente tudo, ó o tanto de peça. Então vamos começar a montar, aqui falta cortar essas peças aí, eu errei aqui onde eu tava muito cansado, ó, cortei na medida errada essa e essas daqui. Por isso que é ruim, trabalha muito cansado, mas beleza, vambora. Não é desperdiçado, não é perdido. Já risquei aqui, ó, no mesmo esquema, vou montar o quadrado todo e depois começo a montar a caixa pra de dentro. Aqui é excesso que vai sair, eu vou vir montando a caixa de lá pra cá, depois arranco o excesso, fechou? Então vou continuar, vou continuar. Começar a montar a caixa agora. Primeiro eu só vou pinar tudo, depois eu parafuso. Combinado? Bom, tá tudo montado já, ó, certinho. Cortei aqui o aro, que faz a corneta do alto-falante. Da caixa no caso, né? Aqui, ó, essa caixa ela tinha saído do esquadro, agora tá certinho. Quando eu comecei a montar ela, ela tava fora, porque na hora de você montar, às vezes se o corte não tiver em 90 graus, ela vai ficar fora do esquadro. Nem é o C que cortou errado, entendeu? Tinha um pouquinho fora. No caso, essa tava. Então no primeiro quadrado, eu coloquei ele aqui, ó, um dos quadrados. Coloquei o calço aqui e aqui e apertei. Aí ela entrou no esquadro e eu fui montando o restante. Entendeu? No caso, tá sobrando um pedacinho ali, ó. Eu vou cortar o excesso. E depois a gente vai fazer a parte que fica ficando de luz. Aqui o Iago já tá colando, ó, as partes. Passa a cola sem dó. Aí, ó, você já colou. Aí depois pega e pina ela. Só tem que bater, ó, bater o ar, porque é atrapalha e depois fica grudado certinho. Certo? Então tá montado aqui essas partes da caixa. A gente vai colar tudo hoje ainda. E amanhã começa a montar a parte de dentro. Aí depois de tudo montado, vamos partir pra ferragem. Beleza? É isso aí, ó. Tá dando certo. Aquela ali, é... Eu tinha até começado a gravar quando eu fiz, já faz mais de um ano. O dono vai levar embora, a gente só vai... Fixar ela aqui, ó, que eu já fiz a solda. Aí, ó, testando a máquina lá, viu? Deixa eu ver se foca. Calma aí. Foca aqui. Ficou boa, né? Então... Pra levar embora, a gente só vai passar, ó, um negócio pra proteger ela. Quem sabe no futuro ele traga pra terminar. Já tá muito tempo aqui parar, tá ocupando muito espaço pra eu pedir pra levar. Ó, é isso aí, a máquina é essa, ó. Lembrando, não participou da ação do som completo da Paraty. Vai lá, participa, provavelmente ainda tá valendo. Você tem a chance de levar o som inteiro indo a Paraty pra casa. Então, vamos terminar essa parte, ó. Ó, rapaziada, como é bastante peça que tem que fazer aquele esquema lá, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Coloquei essas duas madeiras aqui pra endir. Aí eu venho, ponho a peça aqui. Essa madeira, ela tá com 15 centímetros. Vou pôr ela aqui e apoio um pouquinho, ó. Tem que ver o lado que foi cortado. Aí eu não fico sofrendo pra pôr ele, ó. Alinho aqui na frente. Segundo. Alinhado. Não põe o dedo do outro lado que até aqui. Já era. Beleza? Vai ficar bem presente. Mas vou fazer o lado que é essa. Você sempre tem que bolar o esquema assim pra não sofrer. Só não. É demais. É. Certinho. Aí corta o excesso aqui, ó. Não vai aparecer, né? Beleza? Bom, rapaziada. Tô quase terminando. Tô pôndo as rampas aqui, ó. Isso aqui deu muito trabalho pra fazer. Por quê? Ela não é 45 graus. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é... É rapidinho de montar. Beleza? O Iago já colocou... Os toquinhos aqui atrás, tudo, ó. Tudo bonitinho. Só falta essa última. Eu vou mostrar pra vocês encaixando ali. Certo? Porque eu não filmei, mas aí... Eu desenhei ela aqui, ó. Ó como é por trás, ó. Você vê ela aqui assim, né? Você tira a medida daqui. E tira a medida que você quer aqui, ó. Pra você fazer ela. Aí você tem que fazer o chanfro, ó. Olha isso. Pra fazer. Aqui é 45. As laterais do lixo na coisa. Pra ser 45, só que aí eu vou ajustando. Aqui, ó. Usando essa lixo eu fiz esse rebaixo. Se alguém que faz caixa sabe o jeito mais fácil de fazer, cara. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô. Vou dar um liga soltando e pô. Não sei nem como é que eu tô aparecendo aí, mas... Ó. Dá um liga. Despenar. Então... Normalmente eu acho que os caras usam madeira fininha. Não usa a de 15, né? É um pouco mais sofrido, mas fica melhor também. Então... Eu vou pôr essa última peça. Dá acabamento aqui na frente. E as caixas de madeira tão prontas. Aí agora... Amanhã eu vou fazer a parte de cima ali, ó. Que vai... Olha o tanto de pó. Pra vocês terem noção, ó. Foi tanto pó que eu tô usando máscara. E eu não uso. Aí, ó. Tem que bater um ar depois em tudo. Vai essas daqui. Que é um de luz. E as TI ficou aqui, caramba. Bateu um ar também. Dá uma limpada nelas. Quem não participou do som completo da aparate. Vai lá, hein. Ali não dá nada, viu, rapaz? Ela bateu um ar. Já era. Que não é aí. Desmontou o som. Desmontou o som, não. É... Fechou a mala dela e guardou as TI aqui. Aí ficou essas duas. Ó, as outras duas tá lá. Que ela ali eu esqueci de tirar. Olha, esqueci. Mas pô. A peça aqui pra vocês verem, ó. O encaixe dela. A mão só meio chata. Ixi. A mão só. É difícil. Aí, ó. Certinho. Tem que ter paciência. Vai ficar top. Bom, hoje já é outro dia, né? Então, continuando. Pra fazer a parte de cima aqui, ó. Eu peguei as tampas. E vou fazer com ela. Porque é de 15. Beleza? Então, já tô cortando, ó. Vai usar todas as tampas. Pra fazer a parte de cima daquele negócio. Cadê o bagulho? Isso aqui, ó. Certo? Aí, aqui eu vou pôr tampa de 18. Mas é a medida pra 15 aqui. Mas as outras lá são 15 também. Qualquer coisa, se o dono deixar nós trocar tudo. Porque... Como média de 12. O espaço. A pressão da caixa é grande, né? Ele bate a tampa. Então, quanto mais peça, melhor. Certo? Bom, rapaziada. Tá, então, ó. Finalizado. Beleza? Tá erguendo aqui porque tá cuspidando. Vai tirar e lixar. Mas a caixaria tá toda pronta. Certo? Tá aqui a outra. Aí tem a tampinha aqui que fecha, né? A traseira dela. Ela é recuada aqui, ó. Igual lá. Fazer toda a ferragem. Certo? Vai ser o próximo vídeo. E as tampas. Que eu usei a madeira da tampa, né? Depois nós vamos fazer as tampas. Mas primeiro vamos pôr a ferragem em tudo. E já era. Se você gostou, deixa esse vídeo. Quase não sai. Deixa o joinha. O que vai acontecer se não deixar o joinha? Ah, nós vai dar uma procurada em vocês. Deixa o joinha. Inscreve no canal. Se você tiver interesse em montar seu som. Aí mexe desde som pequeno até paredão. Beleza? Se trazer aí, nós desenrola. Então vamos finalizar isso aqui. E já era. Tamo junto e até a próxima, hein?